Olá pessoal, hoje nós vamos aprender a fazer este lindo e delicado chinelo com tecido Bom pessoal, essa é a nossa sugestão de hoje Se vocês gostaram, deixe seu like se não são inscritos Vem fazer parte do Pérola Castellana Inscreva-se aqui no canal e clique no sininho para não perder as notificações Compartilhe também esse vídeo com seus amigos E deixe aqui abaixo da descrição o seu comentário, o que você achou do nosso chinelinho de hoje E pessoal, se vocês querem peças para fazerem bijuterias, artesanatos Nós temos um link aqui da lojinha da Pérola Castellana, lá na Shopee É Shopee Pérola Castellana e está aqui na descrição E também temos no Elo 7, mantinhas prontas para vocês aplicarem nos chinelinhos E está aqui na descrição, é Elo 7 Pérola Castellana Gente, e para fazer esse chinelo super fofo, super delicado Nós vamos precisar de pouquíssimos materiais Vamos a eles? Eu usei um tecidinho de tricoline de algodão Tecidinho de algodão Aí eu vou fazer dessa cor para vocês Caneta Tá, é uma caneta, não parece, mas é uma caneta Linha de costura Eu vou usar da cor aqui do fundinho do tecido Que é um bege bem clarinho, quase branco Uma agulha de costura comum Pode ser 7, 8, 9 Tesoura E fita métrica Esses são os nossos materiais Então, bora trabalhar Vou começar, pessoal, medindo aqui O meu tecido Olha, eu medi, eu já cortei essa parte Ela é de 45 centímetros, tá? Olha 45 centímetros E aí, eu já cortei ela aqui E aqui, eu vou fazer três medições Essa primeira medição que eu marquei Cadê? Aqui Essa primeira, eu marquei 6 centímetros Aqui no 6, tá? Daí, eu fiz uma medição de 5 centímetros Aqui 5 centímetros E depois, uma de 5 centímetros Então, a gente vai fazer três tirinhas Uma de 6 centímetros Uma de 5 centímetros E mais uma de 5 centímetros Por 45 Tá? Então, o tamanho do tecido aqui é 45 Mais a largurinha das tiras Uma de 6, 5 e 5 Eu vou cortar Aqui, não vou cortar aqui na câmera Porque senão vai sair tudo torto Mas eu vou cortar E volto com ela já cortadinha Pra gente ver o que que a gente vai fazer Cortei aqui, pessoal Olha Essas duas de 5 E essa aqui de 6 Então, em todas elas A gente vai fazer a mesma coisa Eu vou pegar aqui Aqui é a frente Eu vou pegar o avesso dele Coloquei a minha linha na agulha E aí, eu vou vir aqui E vou costurar Como eu vou fazer isso à mão Se você fizer a máquina, gente Sai 20 vezes mais rápido Sei lá Muito mais rápido Como eu não sei mexer em máquina Eu vou fazer à mão Se você vai fazer à mão Você faz assim, ó Aqui tá a minha linha Aqui tá a minha linha, certo? Eu venho atrás dela E vou um pouquinho pra frente E na beirinha, tá? Olha Eu venho A linha tá aqui Eu venho atrás E um pouquinho pra frente Olha Pra trás da linha E um pouquinho pra frente Então Você fala Nossa, Débora Por que você não vai só pra frente, né? Porque assim Ela fica mais segura Mais resistente E como eu tô fazendo À mão Eu quero ela bem mais resistente Agora Se você faz a máquina Nossa Eu aconselho Fazer a máquina, tá? Essa já é a segunda Que eu tô fazendo À mão Leva um tempão Pra fazer Aí acaba não sendo Econômico, tá? Mas é porque Eu queria fazer uma coisa De tecido Assim E eu não sei Mexer na máquina Se eu tivesse a linha lá Eu já Tacava Pelo menos Costura reta Eu sei fazer Mas Eu não sei pôr a linha Então Porque você não aprende É, realmente Devia, né? Mas olha Tá Demora Mas eu não precisaria Reclamar tanto Também, né? Porque, olha Tá indo O negócio vai Mas é que, realmente Se você for fazer Pra vender O ideal é você Ter a máquina E Aprender a mexer nela Tá? Então, olha Como vai ficando Fica até bonitinho Mesmo a mão Não tá feio, não E Ela fica bem resistente Essa costurinha Certo? Só ir pra frente Só aqueles alinhavos Não fica legal Tá? Ele pode estourar Então, eu vou fazer isso Nessa tirinha aqui Na de seis Na de cinco Também A mesma coisa As duas de cinco Pego aqui do avesso Junto E faço a costura Na bordinha Como a gente tava fazendo Sempre olhando, né? Não deixar É, por exemplo Essa parte descer Que aí não pega Que aí não pega Né? Mas sempre olhando Que tá juntinho Certinho aqui E fazendo a costurinha Quando eu terminar Essa costurinha Da de seis E das de cinco Eu volto com vocês Pra gente fazer A próxima etapa Agora, pessoal Que eu costurei Olha Todos eles As duas de cinco Eu vou deixar aqui Eu vou pegar a de seis E eu vou Virar ela do avesso Então, eu venho aqui Pronto Viramos do avesso Aí, agora Eu vou pegar As duas pontinhas Aqui Pego as minhas Duas pontinhas Aqui E vou Achar o meio Achei o meio O meio está Aqui Certo? Então, eu vou Dobrar ele aqui Ó E vou fazer Um piquezinho Só Nessa parte Não vou cortar A parte De trás Tá? Só Essa parte Aqui Da frente Fiz um pique Esse pique Ainda está Pequeno Eu vou Aumentar ele Um pouquinho Mais Porque tem Tem que Passar A tira Aqui Então, eu vou Aumentar Só mais Um pouquinho Olha Tá bom Esse tamanho Aqui Aí, eu vou Pôr mais linha Na minha agulha E volto Com vocês Bom Pessoal Aí, o que Que eu vou Fazer Eu vou Vir aqui Por dentro E vou Fazer Assim Agora Eu volto Aqui Do ladinho Tá? Sem costurar O de trás É só Essa bordinha Que a gente Vai fazer Como se fosse Uma casinha De botão Ó Fez uma voltinha Eu passo Dentro E aí, eu puxo Sem puxar Demais Só até chegar Ali No tecido Tá? E aí Eu venho aqui Do lado Novamente Passo Dentro Do lado Passo Dentro Ó Do lado Aqui Do lado Passo Dentro Então, ó Eu vou Fazendo É como se fosse Uma casinha De botão Só que Maior, né? Porque a casinha De botão Você não faz Um buraquinho Assim, né? Você só faz Um pique Sem Fazer Um buraco A gente fez Porque tem que Passar o botãozinho Do chinelo, né? Aqui Então É A gente vai Contornar Todo esse buraquinho Que a gente fez Dessa forma Por quê? Pra ele Pra ele Não Desfiar Certo? Pra não Desfiar É um detalhe Também Fica um detalhezinho E pra não Desfiar Então, vamos Fazendo Essa costurinha Aqui Super simples Básica Até agora Até agora As costuras Que eu passei Pra vocês São básicas Tá? E aí Ah, dá pra fazer Antes de costurar Lá Né? Dá 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 pra ter Feito antes Né? Era só pegar o meio E fazer Piquezinho Eu quis Fazer Depois Mas quem Tem máquina Por exemplo E faz A casinha Do botão Tudo Faz antes Também Fica mais Prático Tá? Então Quando eu Terminar De fazer Isso aqui Eu volto Com vocês Pra próxima Etapa Fiz aqui Pessoal Ó O buraquinho E agora Aqui O que que eu Vou fazer Eu vou Por Dobrar Ele Pra dentro Tá? E aí Eu vou Vir aqui E vou Costurar Fazer uma Barrinha Tá? Então Eu faço Uma barrinha Aqui Ó Mas Lembrando Não vou Costurar Na Fechar Certo? É só Fazer uma Barrinha Na nossa Tira Então Eu vou Fazer Dos dois Lados Essa Barrinha Só Também Na De seis Centímetros Não Preciso Fazer Na de cinco Porque A de cinco Vocês vão Ver o que Que a gente Vai Fazer Tá? Não Precisa Fazer Na de cinco Isso aqui Então Vamos fazer A barrinha E aí Eu volto Com vocês Bom Pessoal Olha Fiz Aqui Dava 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 Agora Eu vou Passar Gente É o Seguinte Aqui Você vai Falar Debra Passou Fácil Aqui Gente A costurinha Eu vou Passar No lado De baixo Passou Fácil Podia ser Menor Nossa Passou Fácil Podia ser Menor Mas é que o problema É quando chega Aqui Aí ele Dificulta Eu fiz o de cinco Aí quando chegou Aqui Ele não passou Entendeu? Então por isso Lembrando Que Ó Tem que ficar Ao lado de baixo A costurinha Certo? Vamos passando Assim Aí aqui Gente Realmente Ele passa Mais facinho Ó Tá vendo? Nem tô fazendo Muito esforço Aí quando chega Aqui Ele fica Um pouquinho Mais difícil De passar Mas é coisa Pouca Também A gente Vai Passa De um lado Passa Do outro Vai puxando Porque também Se fizer Muito Largão Ele fica Não fica Bonito Tudo Amém. Confesso pra vocês que eu usei um pouquinho dos meus dentes. Vamos lá. Aí, eu vou puxando aqui até chegar na pontinha aqui. Como eu falei pra vocês, essa parte aqui é mais facinha que tem. Ó. Se não quiser ter tanto trabalho, pode fazer 6,5 cm. Talvez até 7, não sei. Pois que passou, como eu falei pra vocês, fica fácil. Chegando aqui, pessoal, ó. O buraquinho tá aqui. Eu vou empurrar aqui, ó. Quando a gente vai puxando, nem sempre ele sai do jeitinho exato que é pra sair, sabe? Então, a gente põe ele aqui, agora ele vai ficar certinho. Aí, eu puxo. Vou voltar aqui, né? Certinho. Certinho. Está colocado, está colocada a nossa tira. E a emenda fica aqui pra baixo, tá? A gente posiciona ela aqui embaixo. Agora, nós vamos desvirar essas tirinhas aqui de 5 cm. Ó. Desvirei minhas tiras e vou colocar agora a tira aqui no chinelo. Aí, esse aqui, antes de eu colocar, o que que eu vou fazer? Ele vai tá aqui, certo? Então, ó. Vou vir bem aqui na costura. Ó, aqui tá a minha costurinha e aqui tá a minha costurinha. Então, eu vou vir bem aqui e vou costurar. Ó. Ó. Vamos fazer a costurinha aqui. Meu dedo tá lá do outro lado. Porque eu não estou costurando, eu tô costurando aqui, tá? Então... Fiz essa costura. Aí, eu vou dobrar. Vamos lá pra frente. Eu vou dobrar aqui. E vou fazer essa costura aqui agora. Ó. Ó. Certo. Certo. Ó. 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 Vamos lá. Costuramos aqui, vou lá pra dentro. Faço meus nozinhos de arremate aqui por dentro. Um. Dois. Corto. Corto aqui. E aí, esse pino é só colocar ele aqui de volta. Corto aqui. E aí, ok? Agora, eu vou fazer a mesma coisa do lado de cá. Eu vou pegar aqui a minha, ó, a minha costurinha aqui. Juntar com essa costurinha aqui. Costurar aqui e depois dobrar e costurar aqui em cima. Aí, eu volto com vocês pra vocês verem como ele ficou prontinho. Colocamos, pessoal. E aqui tem a pontinha do... Da tira, né? Eu vou jogar ela pra dentro. Jogar só um pouquinho dela pra dentro. Certo? E aí, eu vou vir aqui... E vou costurar. Mas eu vou costurar ela aqui, ó. Aqui vai ficar meio abertinho. Aqui vai ficar meio abertinho. Faço essa costurinha. Vou jogar aqui pra dentro. E aqui dentro eu vou fazer meus nozinhos de arremate. Um. Dois. Faço dos dois lados, nas duas tiras. E aí, é só cortar e está prontinho o nosso chinelo. Ah lá. Então, pessoal, agora é só dar a volta lá atrás. Vira aqui e fazer o nosso lacinho. Faz um lacinho. Faz um lacinho aqui na frente. Fica super delicado. Bem colorido. Bem verão agora. Calorzão, né? E está pronto o nosso chinelinho. Bom, gente. Essa é a nossa sugestão de hoje. Espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima. Tchau. 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 Tchau.